A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te dar um ano mais sério Eu vou te dar um ano mais sério Hoje eu vou te dar grandes planos e sorpresas Nada que nada nos poderá ter Eu trabalhei por semana sem parar Incluso eu vou te dar um ano mais sério Hoje eu vou te dar um ano mais sério Nada de nada nos poderá ter Eu trabalhei por semana sem parar Incluso eu vou te dar um ano mais sério Hoje eu vou te dar um ano mais sério Nada de nada nos poderá ter Eu trabalhei por semana sem parar Incluso a Cristófia Svet mandou bañar O plano a mim é despojado que é isto Tudo até hoje se encontra onde nos chegou Por um ano mais sério Eu agradeço, graduau e simplificou Eu queria que realmente eu vou te dar um ano mais sério Eu tô conseguindo, Missa maior Eu estou aqui àkład W Bennett tô click, Eu vou te dar um ano mais sério Surprezão, em ярких, o dia com esse dia Ninguém não consegue, mas não tem bruxo de tên Eu não consegui, não consegui, não consegui Eu não consegui, não consegui, não consegui Eu deixei o Zvena com risco, não consegui Vem aqui, fly, e o meu chate da noite, bê-tê E não se apaixonar, que nós temos o topo quarenta Eu vou fazer o mesmo tempo para tudo, como é que precisamos Comprar o prato com Cristo e Svenda E mamães, não é nada, eles são vivos Não há nada para nos despedir, não há nada para nos despedir Devemos ser e isso é o final para nós E Cristo e Svenda, não há nada para se preocupar Medan, atal, det kommer hända not idag Inget kan störa, alting kommer gå bra Har du jobbat hårt, planerat din varje detalj Och vännerna dina, de borde få medalj Api Cheka till min surpresa ut i den Te smilch a te roche Sei, la dute chatte, te veri de moi Christophe, ta sphärna, i te rzame lo Je veux que ce jour soit un grand jour pour nous En ce bel anniversaire, nous sommes tous au rendez-vous Pour toutes tes blessures et les chavrins d'autrefois Je veux que ce jour soit un grand jour pour toi O 업 gw Ou quoi Si Si